Vamos agora a Divino Rufino acionando agora, Divino Rufino me chamando, a atenção moradores de Aparecida de Goiânia, em vários bairros os moradores estão sem água há exatos 13 dias, ou seja, 13 dias sem água em muitos bairros de Aparecida de Goiânia. E o Divino Rufino vai trazer pra gente, Divino, como é que a gente vive ou sobrevive 13 dias sem água? Muito bom dia pra você, amigo! Ô, Lóris, isso num calor de 35, 36 graus, sensação térmica de 40 graus, né? Bom dia pra você e pra todos que estão ligados no Balanço Geral. População aqui do setor Comendador Valmore, em Aparecida de Goiânia, tá penando, viu? Penando muito. Inclusive, ó, agora, 11h57 da manhã, vamos fazer o teste, estamos aqui na casa da Amanda. A Amanda, que tem quatro crianças pequenas. Já, já, a gente vai mostrar os meninos. Ó, o Lóris, tem nada na torneira, não tem nem ar mais. 13 dias nessa mesma situação, num calor de matar, e a Amanda com quatro crianças pequenas em casa, inclusive esse menorzinho aqui, ó, que tem só 10 meses, tem alergia ao calor, hein, Amanda? Que situação! Bom dia! Bom dia! A gente aqui no Valmoura sempre foi assim. Vai entrar, Sara! Sempre foi assim, né? E dá o início da época seca, eles ligam aqui, que é no ponto mais alto, que é o que eles dizem pra gente, né? Fala que é um baixo nível no reservatório de água. Eu ligo lá praticamente todos os dias e é a mesma palhaçada. Ai, por volta das 8h30 da manhã a água vai voltar. Ai, por volta das 11h59. Eu abro a torneira, tá assim, ó, seco, 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 seco. Eu tenho que comprar água. Minha água, inclusive, veio 311 reais. Do que a gente também não sabe, porque não tem água. Eu tô pagando por uma coisa que eu não utilizo. Eu tenho que comprar garrafão de água pra gente beber, porque a água que vem, quando vem, né, é por volta aí de meia hora só, e não consegue subir pra caixa, vem suja. A gente utiliza pra tomar banho, pra jogar no banheiro, porque aqui a gente já tem mais de 13 dias que a gente não sabe o que é tomar banho de chuveiro. Porque a gente só toma banho na coinha, né? E meu bebezinho tem a lei de alcalor, então toda hora ele tem que tomar um banho, porque ele não pode ficar muito tempo suado. Eu tenho 4 crianças, eu tenho que mandar 3 pra escola e ficar só com ele, pra poder conseguir manter o reservatório que a gente tem de água disponível pra gente, pelo menos, tomar banho, lavar vazio e utilizar o banheiro. Porque senão a gente fica totalmente a Deus dará. E quando você liga lá na Seneágua, qual que é a resposta? Baixo nível de reservatório ou é porque teve um problema no abastecimento. É as únicas informações que eles dão pra gente. Quando eu peço pra poder mandar uma equipe no local, eles falam que vai abrir uma solicitação. Nunca vi essa equipe aqui no nosso local, na nossa redondeza. Nunca vi uma equipe vir aqui na minha casa verificar o problema que pode estar acontecendo. Aí eu ligo lá novamente, por volta, depois de umas 4, 5 horas, que é o que eles recomendam pra ver o que é atualizar no sistema. Eles falam que a equipe tá trabalhando nisso e que ainda não tem uma atualização concreta. Aí a gente fica aqui, esperando a boa vontade de ligarem a água pra gente poder ter o nosso abastecimento diário aqui, né, básico. E Amanda, a gente tá observando, Samuel Dias vai mostrar, que tem algumas roupas aqui no varal, roloares, camiseta, bermuda, toalha. Ali pra trás tem mais roupa pra secar. Foram roupas que você lavou fora, né, Amanda? Você teve que ir pra casa de quem lavar roupa? Eu tive que ir pra abadia de Goiás, pra casa da minha mãe, lavar um pouco de roupa lá, pra poder meu esposo e meus outros dois filhos, que são filhos do meu esposo de outro casamento, mas são meus que eu crio, né? Pra eles poderem conseguir ir pra escola e meu esposo conseguir trabalhar, porque a gente não tinha nem uma roupa pra vestir. Inclusive, eu tive que lavar metade lá e chegar e lavar mais metade na casa da minha sogra, porque eu não consegui lavar tudo lá. Então, assim, foi o que a gente conseguiu pra gente conseguir manter a semana pras crianças irem pra escola e meu esposo conseguir trabalhar, porque senão eles não tinham ido e meu esposo também não tinha ido trabalhar, porque não tinha roupa limpa. Eu vou pedir licença aqui, ô Luários, porque tem uma vizinha da Amanda aqui, ô Keila. A Keila não conhecia a Amanda, acabou conhecendo ela agora nessa situação, né? As duas reclamando de falta d'água. A Keila tá aí, Keila? Ó, a Keila acabou de sair. Eu acho que ela deve estar ali fora, ô Luários. A Keila viu a nossa equipe de reportagem, né? O carro ali de fora e veio falar da água. E eu falei pra ela, ó, o nosso link, a nossa participação ao vivo é justamente sobre essa questão da falta de água aqui no setor Comendador Valmor. E estão dizendo também, ô Luários, que aqui nos bairros adjacentes, Colina Azul, Independência, também não tem água, né, Amanda? Isso. Mas só que o que a gente fica questionando, né? Porque a gente fica aqui quatro dias, já chegou a a gente ficar quatro dias sem nada, nada, sem nenhuma gota na torneira. Agora, eu ligava lá e falava assim que não era questão de problemas no abastecimento, era questão no baixo nível de reservatório. Aí eu ia lá no Independência, tinha água, Tiradentes tinha água. Mas por que só aqui, que é só o baixo nível? Sendo que aqui próximo tem dois poços, um com 200 metros e outro com 300 metros, pra poder atender a nossa região. E só a gente que fica sem água. Aí eles atendem as demais e aqui fica sem água. Lá eles ficam um dia, meio dia sem água. Aqui a gente fica quatro, cinco, já são treze dias que a gente não vê água na torneira e a gente não consegue abastecer nossas caixas d'água. E Amanda, sua casa tava em obra, a gente tá vendo que tem muita coisa pro meio aqui e vocês não conseguem concluir a obra porque não tem água. Como é que faz obra sem água? Aqui meu esposo começou a mexer nas férias dele, que foi em agosto, e até o momento se encontra assim, parada, porque não tem água pra fazer. Então, como ele trabalha a semana toda, ele só tem o tempo de trabalhar aqui em casa. durante os finais de semana e quando a gente vai na torneira pra poder pegar água, pra poder começar a fazer a mata, pra poder rebocar, não tem. Então a gente fica com ela. Ó, a Keila voltou, a Keila tinha ido ali fora, Luari, sinalizar pra vizinhança onde que tava sendo o link, né? Onde, qual que era a casa que a nossa equipe tava dentro. Keila, a gente falando da situação da falta de água, treze dias sem água, tá difícil, hein? Tá muito difícil, porque com esse calorão, cada dia parece que tá fazendo mais calor e não tem jeito de a gente tomar nem um banho, muita vazia suja, roupa suja, não tem jeito de lavar, casa suja, tá tudo bagunçado. E a conta de água chegando direitinho? Chegando direitinho, tá lá o talão pra pagar. Tem que pagar, né? Quando liga lá na Seneago, qual que é a resposta? A mesma que ela falou. Como é que é o nome? Não tem baixo nível do reservatório? É, é o mesmo jeito que ela falou. Reservatório com baixo nível? É, isso aí. Mas baixo nível só pra cá? É, só pra cá, porque os outros lugares tem no Colina Azul tinha e aqui não. E a senhora recebendo visita em casa, né? Sua sobrinha Simone veio passar o dia e aí chegou em casa. Opa, não tem água. É, eu falei pra ela, ela mora lá no Mato Germano, dois. Eu falei, não, pode vir, Simone, aqui nós dá um jeito, porque eu tinha muito tempo que ela não vinha. É a senhora que vai ter que ir pra casa dela, então, lá deve ter água, né, Simone? Ah, lá tem. Lá tem, ó. Pois é, eu acho que eu vou ter que ir pra lá. É, vai pra casa dela, outro dia ela vem pra sua, quando tiver água. A gente ri, mas a situação é muito triste, muito séria, né? De chorar, né? De rir, não é de chorar mesmo. Meu Deus do céu. Num calorão desse, o povo sem água aqui no setor Comendador Valmoro Loares, tá fácil, não. Entramos em contato com a Saneago e a Saneago disse que está executando ações para garantir mais segurança hídrica do bairro e o fornecimento de água será normalizado ainda hoje. Resposta da Saneago, então, pra Amanda, pra Keila, pra todos os moradores do setor Comendador Valmoro em Aparecida de Goiânia. Segundo a Saneago, a empresa responsável por abastecimento de água, vai ser normalizado ainda hoje, então, o abastecimento aqui no Comendador Valmoro Loares. É, a região da Serra das Areias, né? Agora, Divino, eu estou recebendo aqui, ó, no Jardim Florença em Aparecida de Goiânia também. A Alessandra está me dizendo aqui que lá não tem água também. Moradores do Independência Mansões em Aparecida de Goiânia também sofrendo com a falta de água. Moradores da Vila Brasília, ali na divisa de Goiânia com a Aparecida, também sofrendo com a falta de água. Ou seja, é um problema generalizado, parece que tem regiões diferentes, né? O Divino está lá na Serra das Areias, próximo ali do Tiradentes. Moradores aqui da Vila Brasília, Independência Mansões, moradores de várias regiões de Aparecida sofrendo com a falta de água. Agora, a resposta da Saneago, infelizmente, não traz esperança para a gente. Ah, vai voltar hoje, tá? Mas é a mesma resposta que a Saneago tem dado há vários dias para a gente aqui no Jornalismo da Record. Obrigado, Divino. A gente continua de olho, continua acompanhando essa situação aí, porque está complicado mesmo a situação.